O projeto Better Plastics assume-se como um projeto inovador a nível europeu, que permite alavancar a transição do setor dos plásticos de uma economia linear para uma economia circular. Hoje, no Instituto Superior Técnico, estivemos a apresentar aqueles que são os resultados, são os produtos que desenvolvemos no âmbito da circularidade pelas matérias-primas alternativas. Portanto, vemos aqui hoje a apresentar os resultados, aquilo que é a PPS4 do projeto Better Plastics, que visa a circularidade pelas matérias-primas alternativas. Neste projeto, pretendemos dar uma segunda vida a resíduos destas indústrias, portanto, dar aqui uma nova vida a estes resíduos para facilitar aqui um bocado na transição para uma economia mais circular na indústria dos plásticos. Tivemos a apresentação de trabalhos desde a produção de fibras de carbono verdes, portanto, bioplásticos, aditivos para polímeros mais sustentáveis e bioadesivos, portanto, para painéis de aglomerados de madeira. O que nós pretendemos, de facto, aqui neste PPS, é ajudar a descarbonizar a indústria, portanto, através da preparação de novas matérias-primas, com baixa dependência a nível das fontes fósseis. E era isso que a PPS 4 pretendia, sempre numa simbiose muito próxima da indústria, para que no futuro estas soluções desenvolvidas aqui neste PPS podam ser englobadas no setor dos plásticos. A Quercos considera, como parceira do projeto Better Plastics, que o trabalho tem vindo a ser desenvolvido na investigação e desenvolvimento de plásticos melhores, como uma forma de realmente alcançar a sustentabilidade e a circularidade na introdução destes produtos no mercado. AQUILA AQUILA